Pessoal, hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre a questão das feridas emocionais, que são feridas que acontecem na infância, como tudo, aliás, né? Nessa fase do desenvolvimento emocional da criança. A primeira seria a questão do abandono, a criança se sentir abandonada. Faz parte, né, da própria infância, essa sensação, esse sentimento, numa idade bem precoce, questão de meses, a criança tem essa sensação quando a mãe e o pai saem pra trabalhar, depois de estarem um tempo em casa. A criança sente que ela foi abandonada pra família, relaciona isso ao desamor, né, ao não gostar dela. Quando a família entende o que acontece, né, e sabe o que tá acontecendo nessa fase, a família procura, aos poucos, a criança vai trabalhando essa questão em casa e vai sentir, vai perceber que a mãe e o pai vão trabalhar, mas eles voltam. Então, essa sensação fica bem menor, a criança, na própria infância, ela trabalha isso e ela entende. E não relaciona com o fato de desamor, né, o fato de ser, ter sido abandonada. Mas, nas famílias em que a criança realmente é negligenciada, nos casos em que a criança não é tão querida, e onde, às vezes, tem muitos filhos, né, e os pais não têm nem tempo de olhar pra criança e não dão atenção devida, onde ela não se sente amada, ela tem essa sensação de desamor, de relaciona o abandono. Então, fui abandonada, mesmo com pais presentes em casa, mas não dão importância pra ela. Então, ela tem a sensação de abandono. O que acontece depois na fase adulta? Na fase adulta, ela vai refletir isso da seguinte forma, não consegue ficar sozinha. Não consegue morar sozinha, não consegue estar sozinha no ambiente, não consegue ficar sozinha na própria casa dela. Ela tem que ter sempre ao lado a pessoa amada, a pessoa querida, porque ela relaciona isso ao desamor. Isso foi uma coisa que foi introjetada lá na infância e que ela não consegue lidar hoje na fase adulta. Claro que isso acontece em graus variados, né, umas mais, outras menos, num grau, muitas vezes, que a pessoa não consegue lidar com isso. Ela não consegue ficar sozinha, nem morar sozinha, nem estar sozinha. Nem estar com ela mesma, né, porque essa sensação remete a não gostam de mim, ninguém me ama, fui abandonada. Quando a pessoa vive isso, né, de uma forma que tá influenciando a sua vida, que ela não tá conseguindo lidar, que tá atrapalhando a sua vida de uma forma geral, procura ajuda, procura ajuda na fase adulta, porque são sentimentos que vêm da infância. Um outro sentimento é a sensação de rejeição, o sentimento de rejeição. Isso, a criança, na infância, não se sentiu realmente muito amada e querida. Ela não se sentiu como ela gostaria. Ela tem essa percepção. Não quer dizer que foi realidade, mas é a percepção da pessoa. E aí é o que importa. O que importa é o que ficou pra ela, esse sentimento de não ser amada, não ser querida. Então, o que ela faz? Ela não consegue lidar com situações em que ela tem que se expor. Muitas vezes, uma pessoa de sucesso e tudo mais, não aceita críticas, porque ela vê a crítica como uma rejeição a ela. Ela vê a crítica como algo que ela fez que não agradou. Muitas vezes, ela não percebe o sucesso que ela está fazendo, nem percebe que ela está bem profissionalmente, ou mesmo fora do profissional, mas ela sente qualquer crítica como uma rejeição a ela. Essa coisa também se vê muito na escola. A criança não participa de grupos. Nos grupos de estudo, em que tem que apresentar trabalho e tudo mais, a criança nunca quer apresentar o trabalho. Ela não apresenta. Ela sempre joga pro coleguinha, joga pro amiguinho, e ela não apresenta o trabalho. Medo de se expor. Medo da rejeição. Então, esses fatos influenciam a vida adulta. A criança não morre. A criança, ela vive na vida adulta. É o que fala mais alto no emocional do adulto. É aquela criança. É tudo o que ela viveu. Então, quem tem esses problemas, gente, que está atrapalhando a sua vida, que está impedindo de ter um sucesso profissional, ou qualquer outro tipo de sucesso na vida, né, não consegue lidar com esse tipo de coisas, coisas que impeçam de viver normalmente, procurem ajuda, busquem ajuda. Não fiquem com esse problema. Não é vergonha nenhuma você buscar ajuda se você não consegue lidar com aquilo. Eu acho que a questão de se conhecer um pouquinho ajuda nos relacionamentos, ajuda você a viver melhor, ajuda você a conviver melhor com as suas coisas e com as pessoas. Bom, está faltando três feridas ainda emocionais que a gente vai trabalhar no próximo vídeo. E eu queria, quero falar bem delas, porque são coisas que afetam a vida adulta. Quer dizer, eu estou falando de uma criança que existe no adulto. É isso por hoje. Até o próximo vídeo. Assistam no canal, curtam e até o próximo. Obrigada.